Olá você que acompanha a programação do Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Urgente. Estamos aqui no Rancho São Jorge, diretamente de Itaitu e Jacobina, para falar com o Branquinho, que é mais uma atração deste grande evento, a vaquejada do Rancho São Jorge. Branquinho, fala pra gente sobre este grande evento e também sobre os demais eventos agora na retomada de shows após esse período de pandemia. Boa noite para todos que estão aí, os internautas que estão ligados aí na Rota da Notícia, do meu amigo Augusto Urgente. Para a gente é uma satisfação, um prazer imenso estar voltando com tudo agora os eventos. E agradecer ao meu amigo Vaquerinho por estar sempre confiando no nosso trabalho, sempre confiando no trabalho do Pancadão da Bahia e contratando sempre para estar participando da grande cavalgada aqui do Rancho São Jorge. Só tenho que agradecer a ele e a todos os foliões aqui presentes. E estamos aí. Agora as vaquejadas retomarão com força agora novamente. Com certeza. Hoje, vaquejada, cavalgada, está em alta, está na mídia. Hoje, onde tem uma vaquejada, onde tem uma cavalgada, o público vai e a galera marca presença. Hoje é um esporte que a galera está sempre marcando presença. Vaquerinho, você é o organizador deste grande evento que reúne milhares de pessoas de toda a região aqui em Itaitu. Boa noite, Micael. Boa noite, Augusto. Estou grato. Estou feliz pela presença do pessoal aqui no Rancho São Jorge. A nossa cavalgada, viu? E está todo mundo tranquilo, todo mundo na santa paz. E a presença de vocês. E agradecer a todos os presentes aqui. Estão de parabéns. Todo mundo, nem só eu, mas quem está presente, quem participou da cavalgada, quem montou. Quem não montou também, que teve aqui presente, que veio de carro, que veio de moto. Então, está uma festa bacana. Dentre todas as apresentações que teremos aqui, Branquinho é uma das mais esperadas aqui pelo público nesta noite. Isso, Branquinho, Branquinho, Nanadantas, a Pris da Cordeão, acabou de tocar. Tropical da Pisadinha está tocando também, no momento. Tocou também Nilson Santos, entendeu? Então, a gente está aqui para fazer festa para o povo. É uma coisa minha, uma realização minha e nossa, entendeu? Então, eu fico feliz em fazer festa para o povo. Tudo na santa paz, tudo em paz. É isso aí, Vaquerinho. Parabéns pelo grande evento, né? Parabéns e obrigado pelo convite. Obrigado. Com imagens de Augusto Gente e Micael Ribeiro para o programa Rota da Notícia. Parabéns e Micael Ribeiro para o Brasil. Olha aí, Augusto Gente e Jacopina Bahia, Brasil. Levando a cavalada do Rota São Jorge, do nosso patrão, Vaquerinho, para todo o Brasil. Aqui tem cultura, aqui tem trabalho, honestidade. Tem conhecimento e organização. Vaquerinho, tamo junto. Tchau, tchau. 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 Obrigado.